Avel C.T.S. 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 Música A vaquejada é o cão Bolsada Miguel Teixeira Aqui assim é só boi na faixa e porra no meio do mundo O paredão é estranho, o médio é estranho O gravo é estranho, deixa estourar O volume é estranho, minha namorada é estranha Todo fim de semana ela deixa eu farra Diferente não, de estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, de estranho Toda vaquejada eu ganho Eu disse diferente não, de estranho Toda vaquejada eu ganho Diferente não, de estranho Toda vaquejada eu ganho O vaqueiro é estranho, meu carrão é estranho Minha vida é estranha, quem quiser pode olhar Alô tratador, banha e os cavalos Hoje tem vaquejada, eu vou pra ganhar Diferente não, de estranho Toda vaquejada eu ganho Se é sucesso, vaqueiro da sanfona toca Sou viciado sim, revista é vaquejada É derruba, boi, toca forró e tu vai gelar Eu sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejar Eita menino, essa daqui é a cara do meu amigo Henrique Moros Alô Jorginho e Rugações Alô Cucu Vaqueiro, homem lá de Jandaíra Abraçar também meu amigo Clevinho Locutu Vem muito Toda segunda-feira é o fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, vai e explora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembra da emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Quando lembro do forró, vaquejada eu não deixo não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba, boi, toca forró e tu vai gelar Eu sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejar Eu sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba, boi, toca forró e tu vai gelar Eu sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Império Moda Abraçar também meu amigo simbite O homem da pista é já Toda segunda-feira ao fim da minha trajetória Cansei dessa vida, eu largo tudo agora Adeus, vaquejada, cavalo, vai e explora Mas antes de quarta já muda a história Vai me dando frio no pé da barriga Lembra da emoção que tem dentro da pista Do pé da cancela, do boi rolando no chão Enquanto lembro do forró, vaquejada, eu não deixo não Sou viciado sim, meu vício é vaquejada É derruba, boi, toca forró e tu vai gelar Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada É derruba, boi, toca forró e tu vai gelar Sei que dessa vida eu não levo nada Enquanto tiver vida eu vou pra vaquejada Ei, esse é o vaqueiro dessa lona Espetaria do Dedé, alô Dedézinho, macho ré Paulão Motopé, abraçado também o amigo Erick Sobarão Homem do açougue boi gordo Eita menino, colo clube João Câmara Marca que veste o vaqueiro da sanfona Alô meu amigo Toninho, locutor Alô Carlos Silva Esses estão colados com o vaqueiro da sanfona Toda hora do mundo Vai, boi Gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar Daquedar em boi pesado de estralar o mocotó Dança de rosto colado até descer o suor Toma cerveja gelada, tira gosto o mocotó O forró aperta o peito, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco por nada A representação do grupo Araújo tem eles Meu amigo Fábio Flávio O vaqueiro é o ferro Eu gosto mesmo dessa vida e ninguém me faz mudar Porque a minha alegria é ver poeira voar Daquedar em boi pesado de estralar o mocotó Dança de rosto colado até descer o suor Toma cerveja gelada, tira gosto o mocotó O forró aperta o play, abre a mala e solta o som Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco por nada Ei, 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 boiada Ouvidinha mais ou menos essa eu não troco por nada Pilatos Cedês O estourado de João Câmara Paredão L.A. É o vaqueiro da Sanfona ao Rio Ei, boi Aqui é assim, essa boiada faixa e forró no meio do mundo Na representação da SB Autoclima São Paulo Patergita e eles Gilberto e Pablo Películas Oi, raqueiro, rei de farei Ei, boi Aqui é assim, essa boiada faixa e forró no meio do mundo Esse é o vaqueiro da Sanfona E na competição do amor o coração dela venceu E na disputa entre os mais fortes essa quem perdeu foi eu Eu já derrubei boi pesado na pista, sou campeão Mas na faixa dessa mulher eu dei bobeira e fui ao chão Ela me algemou com o laço do seu cabelo Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado e ferrado, marcado pela paixão Ela me algemou com o laço do seu cabelo Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado e ferrado, marcado pela paixão Grupo Zé de auxílio de vaquejada O pessoal lá de Toros Alô, meu amigo César Ô, turma boa de gado E na competição do amor o coração dela venceu E na disputa entre os mais fortes essa quem perdeu foi eu Dá derrubo e foi pesado na pista, sou campeão Mas na faixa dessa mulher eu dei bobeira e fui ao chão Ela me algemou com o laço do seu cabelo Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado e ferrado, marcado pela paixão Ela me algemou com o laço do seu cabelo Me amarrou com os olhos o coração do vaqueiro Eu tô livre, mas o amor me colocou na prisão Tô igual gado e ferrado, marcado pela paixão Alô, meu amigo Tony Medeiros Segura o forró aí, menino Essa daqui toca no paredão do gordinho Super top, bom Jesus Tô igual gado e ferrado, marcado pela paixão Aqui assim é só boira faixa e forró no meio do mundo É isso mesmo, quando eu não tinha nada Tu nem olhava, olhava, não era agora Mas só porque eu tô na mídia Ela tá correndo atrás Já foi papai, já foi papai Tá chovendo de esquema Aí você correndo atrás É show papai É show papai Tava sem rumo Tava sem mulher E sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Tava quietinho Só trabalhando o meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo Sem mulher E sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Tava quietinho Só trabalhando o meu gado Só porque eu tô na mídia Ela tá correndo atrás Já foi papai Já foi papai Tá chovendo de esquema Aí você correndo atrás É show papai É show papai Mas só porque eu tô na mídia Ela tá correndo atrás Já foi papai Já foi papai Tá chovendo de esquema Aí você correndo atrás É show papai É show papai Aqui eu também quero abraçar Minha bicha salsicha Alô, o que são salsicha O homem é bom O homem é espetacular Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo Sem mulher E sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Tava quietinho Só trabalhando o meu gado Você falou que o vaqueiro caiu da cela Tava sem rumo Sem mulher E sem cavalo Eu tava solto lá no meio da galera Tava quietinho Só trabalhando o meu gado Só porque eu tô na mídia Ela tá correndo atrás Já foi papai Já foi papai Tá chovendo de esquema E você correndo atrás É show papai É show papai Mas só porque eu tô na mídia Ela tá correndo atrás Já foi papai Já foi papai A marca que veste O vaqueiro da sanfona Alô, Luciana Truco de vaquejata É JPF Alô, Bozoto, Tatu Vaqueiro, é diferente Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente Você tá arrumando o que ela revirou Esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Sei que o dia vai passar Mas ainda não passou Eu sei você devia ter escolhido Um safoneiro menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente E o meu término é recente E você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Insiste em bagunçar a minha mente Sei que o dia vai passar Mas ainda não passou Eu sei você devia ter escolhido Um alguém menos complicado E não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você Me faça só mais um favor Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chame de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso É mais difícil de esquecer Ainda não me chame de meu nego Ainda não me chamei de bebê Pois era assim que ela me chamava E o apelido carinhoso é mais difícil de esquecer Você é o vaqueiro da sanfona Polo Clube João Câmara Marca que veste o vaqueiro da sanfona Alô Luciano Ravel CDs Pousada, sol da terra Alô meu amigo Leno, meu amigo Carlos Aí nos acolhe de coração E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo, te amo, te amo Eu sou a Azinho Direitinho, meu amigo Gil Nelly Juliano Os homens que fazem a MGC Alô Grilo O vaqueiro da sanfona tá em festa Entre seu, seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Deixa lá E se um dia você me chamar pra conversar debaixo de uma árvore Que me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo Avencidez.com Avencidez E o do Breno, o da DP Produções Entre seu, seu amigo e não sei nada Eu prefiro ser nada E como é que eu vou guardar todo esse amor que eu tenho aqui Me fala Como é que eu vou pegar na sua mão e não poder te levar pra casa Ficar tão perto assim da sua boca e não poder Beija lá E se um dia você me chamar Pra conversar debaixo de uma árvore E me contar que se apaixonou por alguém É esse dia aí Justamente esse dia Eu não quero que aconteça Então sua amizade esqueça E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo, te amo, te amo, te amo E toda vez que você me disser Eu vou responder só oi No meu peito gritando te amo, te amo, te amo Abraçar meu amigo Alex Bota, o nome da 101FM Alô Salsicha, macho ré Aí tem uma égua potente, vila linda Leila Eita, nego de bizoca, essa daqui é boa Eu vou fazer um contrato, se liga nas cláusulas Assina aí embaixo, que não muda nada Vai ter que acordar com beijo todo dia de manhã E aceitar café na cama com chazinho da ornela Ganhar massagem no pezinho na banheira de espuma E depois do jantar você é minha, não é só Já vou deixando bem claro, esse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão, a rescisão é um milhão E onde você vai tirar isso? Nesse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão, a rescisão é um milhão E onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão, a rescisão é um milhão E onde você vai tirar isso? Nesse contrato é vitalício Você tá amarrada aqui comigo Nesse contrato da paixão, a rescisão é um milhão E onde você vai tirar isso? Você tá amarrada aqui comigo Alô Jackson, alô Buxo e meu amigo James Eles fazem o restaurante Sabor Express Eita meu amigo Zeno lá de Biachuelo Homem da NZ Moda e Mercadinho Gabriel Quem está colado com o vaqueiro da sanfona toda hora do mundo Se é sucesso, o vaqueiro da sanfona toca Escuta aí, negada Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Que hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Aqui eu quero abraçar minha amiga Márcia Mulher da água de coco, vida nova E sozinho também toca no programa do Foro Nelsa Burrinho Alô, é Reinaldo, a turma da 89FM Alô, Hugo de Leão Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza, mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxei uma moda Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Puxei uma moda E o vaqueiro vai se embriagar E traga mais uma moda E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, Vanderlei Casa da Gela E lá do CD Segura o forró aí, menino Mais de uma semana que eu tô te ligando E você não me atende Eu te mando mensagem Você visualiza, mas você não responde Se quer machucar, machuca Mas depois facilita Desse jeito você vai acabar com a minha vida Alô, dono do bar Puxei uma moda E hoje eu vou me embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Alô, dono do bar Puxei uma moda Que o vaqueiro vai se embriagar E traga mais uma cerveja Hoje não tem saideira Traz cachaça pra minha mesa Pilato C10 Alô, Carlos Silva Levinho Locutor, nome dele Lá de Jandaíra, Rio Grande do Norte Abraçar também a moçada do restaurante Sabor expressa Alô, luxo Jaco e James E o estúdio Melhor de João Câmara Mais de uma semana Que eu tô te ligando E você não me atende Eita menino que céu vaqueiro da sanfona Apaixonando os corações Aqui também tem sentimento Alô, meu amigo Wesley de invulgações Meu amigo Tiago de invulgações Homem lá de cruzeta, Rio Grande do Norte Vem, boi Acho que estou amando pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixe Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você Não mais sei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meus sorrisos Se é amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Aqui eu venho abraçar Minha amiga Margarida Sem mês Obrigado pela força Mulher Achou que estou amando Pela primeira vez Meu olhar tão vago Mas no seu fixe Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Amigos e baladas Tudo isso eu deixei Pra sair de casa sem você Não mais sei Eu senti algo muito lindo Eu senti algo muito lindo Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Se é amor Não sei Mas arrancou meu sorriso Se é amor Não sei Mas me levou pro paraíso Vem cá me amar Vou te beijar Fazer amor E se tudo isso vai durar Eu não sei Eu não sei Eu não sei Vaqueiro só presta Se ele consulte Casamento deixa sua pressa Que cavaleiro e gado Completa o vaqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Eu convido na pista A dupla vem pra sua grande vestida E vem o cavaleiro vaqueiro Edinho Vaqueiro da Sofona Ao seu lado Vem o cavaleiro vaqueiro Campeão Bozotador É a dupla que vem representando O grupo JP Filho de vaquejada Depresenta do morão Já o Toro e Zedinho Foi partido lá do certo No sol vai do protetor Vai de descendo Trabalhando Chama na mão Direita Ela é o boi da carga Valeu boi Eu como vaqueiro Eu como vaqueiro resolvi casar Pra não dar sozinho E me sentir melhor Mas a minha sorte virou um azar Porque minha vida se tornou pior Quando ela vestiu aquele vestido Eu vi a minha vida virar um tormento Quando o padre disse marido e mulher Eu juro que previ esse juramento Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa alta Ficava ligado completo ao vaqueiro Mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa alta Ficava ligado completo ao vaqueiro E mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Aqui eu quero abraçar meu amigo Rafa Naldo Ficava ligado completo ao vaqueiro A turma que faz o parte de Jota Ficava ligado ao vaqueiro Só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa alta Ficava ligado completo ao vaqueiro E mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Vaqueiro só presta se ele for solteiro Casamento deixa sua pressa alta Ficava ligado completo ao vaqueiro E mesmo sem dinheiro Mas mulher não falta Aqui eu quero deixar um abraço Ao pessoal da faixa Vaqueiro postou Agradecer também o pessoal do melhor Da vaqueijada O meu amigo albano O homem da Tio Zaquejada Ô turma boa É pra gostar da vida do gado Assim como eu Sou raqueiro da sanfona Vem muito Vida de gado Aqui assim É só boi na faixa E forró do meio do mundo Alô meu amigo Fofão da Pitú O homem que leva alegria Toda vaquejada Tava pensando em desistir Da minha profissão Trocar o meu barco E milha por qualquer carrão Pagar a bota A história E também minha cela Usar tênis Vai mundo E te ensino Sem fivela Mas quando eu penso Em vaquejada E derruba Boi Eu esqueço de tudo E deixo pra depois A minha vida é essa E eu não quero outro Aperta a luva Entrou na pista A senhora do bote Capo louco Anda, boa Anda, boa E abra a porteira Solta o todo O vaqueiro Tá preparado Manda, boa Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo É testado Manda, boa Abra a porteira Solta o todo O vaqueiro Tá preparado Manda, boa Pode ser vinte e cinco Arroba o meu cavalo É testado Vai ter que ir Oi, 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 oi Aqui eu quero abraçar O pessoal que faz A página Vaqueiro Costou Oh, turma Boa de gado Tava pensando Em desistir Da minha profissão Trocar o meu Gordo de milha Por qualquer carrão Pagar a porta A história também é minha cela Usa tênis, bermuda, de ensino sem fivela Mas quando pensa em vaquejar, anda e derruba a boi Eu esqueço de tudo e deixo pra depois A minha vida é essa e eu não quero outra Aperta a luva, entro na pista, fio do moto, capa louca Anda, boi, anda, boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Anda, boi, anda, boi Pode ser vinte e cinco a roubo, meu cavalo é testado Manda, boi, anda, boi Abra a porteira e solta o touro, o vaqueiro tá preparado Manda, boi, anda, boi Pode ser vinte e cinco a roubo, meu cavalo é testado Vida de gato, paraí Alô meu amigo Arthur Albano, homem da News Vaquejada Segue ele no Instagram que o homem é bom, o homem é espetacular Vem, boi Eita menino, que seu laqueiro da safona ouvir Aqui é assim, é só boi da faixa e forró no meio do mundo Essa daqui eu quero oferecer ao meu amigo JP O homem do grupo de raquejada JP Fih Vem, boi E falam que o melhor vaqueiro do Brasil sou eu Disseram que o melhor cavalo da Pinto é o teu Momentam que eu sou uma estrela no meio do povo E o meu dinheiro é muito e o meu carro é novo Mas eu não roubei nada, foi Deus que me deu Eu sou um vaqueiro que ganha dinheiro e que cai na balada Que vira um mundo de mente virada E que não sente medo de se arriscar Eu sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Venda que eu gasta é meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar E já tão me chamando de vaqueiro rico da rede rasgada Sou pré-patido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixa a sanfona e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Bola o clube João Cão, na marca que veste o vaqueiro da sanfona Alô Luciano Abraçar meu amigo Grilo Esse forrozinho também parece com meu amigo Gil Nelly Juliano Os homens da MG CES Eu já tão me chamando de vaqueiro rico da rede rasgada Sou pré-patido, sou ponta virada Doido por balada, cachaça e mulher Eu tenho certeza que quando eu morrer eu não vou levar nada Mas deixa a sanfona e uma namorada pra chorar por mim quando ela quiser Sou um vaqueiro que ganha dinheiro e que cai na balada Que vira um mundo de mente virada E que não sente medo de se arriscar Sou daquele tipo que carrega a loura e pega a morena Pena que eu gasto é meu dinheiro sem pena Onde tem vaqueiro que não quer gastar Barredinha do Boquinha Alô Boquinha Alô meu amigo Jackson Audio CES Alô Fred de Invocações Alô Diogo Breno, homem da TV Produções Aqui assim é só boi na faixa e forró no meio do mundo Venho aqui cantar esse hino do meu mestre cirano Alô mestre Vai queijada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver vaqueiro a boi, ando namorando aqui dançando Farreando coisa e tal Vai queijada é só alegria Cré, cruz, avim, maria, nunca pode se acabar Eu quero ver vaqueiro a boi, ando namorando aqui dançando Farreando coisa e tal Vai queijada é só alegria Cré, cruz, avim, maria, nunca pode se acabar Abraçar também meu amigo Jardel Promoções Vamos lá da Serra da Formiga E o do céu, o melhor de vó câmara Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Vaquejada é a festa do vaqueiro Quero ver quem vai primeiro fechar a inscrição Solta a boi, desce boi, desce a boiada Hoje vai ter vaquejada lá pras bandas do sertão Eu quero ver vaqueira boiando, namorando aqui, dançando, farreando, dois e tal Vaquejado é só alegria, creme, cruz, alivaria, nunca pode se acabar Eu quero ver vaqueira boiando, namorando aqui, dançando, farreando, dois e tal Vaquejado é só alegria, creme, cruz, alivaria, nunca pode se acabar Abraçar meu amigo Bel Meu estúdio, o melhor de rocão, alô Nilson Ei mãe, aqui é assim, essa boina faixa e forra no meio do mundo Alô Leandro Locutor, alô Torão Locutor Eita menino, essa daqui toca nos faredões da galera dos psicos de JC Eita moçada véia boa Aqui eu também quero abraçar meu amigo Paulo Eduardo e sua esposa Juliana Amor verdadeiro só fiz com você, dá um desespero querendo te ver Não deu, 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 não deu pra te esquecer Amor verdadeiro só fiz com você, dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembrança sua Eu me sinto sem graça Chorando na praça e vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida E amanhece o dia na calça da fria No fim da avenida Amor verdadeiro eu só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro eu só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Quanto mais o tempo passa Aumenta a saudade e a lembrança sua Eu me sinto sem graça Chorando na praça e vagando nas ruas Essa noite é longa e comprida E eu me entrego a bebida E amanhece o dia na calça da fria No fim da avenida Amor verdadeiro eu só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Amor verdadeiro eu só fiz com você Dá um desespero querendo te ver Não deu, não deu pra te esquecer Não deu, não deu pra te esquecer Alô Alex Mota, o homem da 101FM Vem boi Também tem Diogo Breno Produções O homem da DP Produções Pilato Cedês Alô Salsicha É só boi da faixa e forró no meio do mundo Polo Clube João Câmara Marca que veste o vaqueiro da sanfona Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Alô meu amigo André Ribeiro O homem lá de Monte Alegre Esse danço forró do vaqueiro da sanfona Ô rei de gado Supercop e bom Jesus Lugar de comprar barato Alô Julio, alô Jonata Abraçar meu amigo Josimar Vem boi Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Te dei o número do meu WhatsApp Já não te vejo mais nas redes sociais Parece que esqueceu de mim Por que que não me liga mais? Na minha vida é pensar em você Mas foi você quem quis assim Ficou pensando como é que está Será que você está feliz? Eu tô gostando de você Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora Mas parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você Mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Aqui eu quero abraçar também meu amigo Erasmo Homem do forró Bodó, lá de Santa Luzia de Touros Esse toca o raqueiro da safona Alô meu amigo Wesley, divulgações Aqui assim é só boi na faixa e forró no meio do mundo Fidei o número do meu atrizado e já não te vejo mais nas redes sociais Parece que esqueceu de mim, por que que não me liga mais? A minha vida é pensar em você, mas sei você quem quis assim Fico pensando como é que está, será que você tá feliz? Eu tô gostando de você, mas não vou ficar chorando por você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Eu tô gostando de você, mas não vou ficar chorando com você a vida inteira Eu tô querendo te ver agora, mas parece que você está de brincadeira Eita menino, isso é o vaqueiro da sanfona ao vivo Abraçar meu amigo Lê no carro E Ronaldo, eles que fazem a pousada sol da terra Eita menino, isso é o vaqueiro da sanfona ao vivo Segura o forró Tem mulher demais, que garante o vaqueiro Aqui é só tu sei, tá bom que tá curando Curtindo o donzagão e o paredão vermelho Luiz Osagadinho, deixa pegava Alô, Luando Banzai, alô, Deteto Banzai Meu amigo Pananda Cede, lá de Aiuaba, Ceará Vem, coi Aqui é assim, é só goi na faixa e forma no meio do mundo Alô, nego de Mizoca, vem, diga Tem mulher demais, que garante o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá Curtindo o donzagão e o paredão do bebê Luiz Osagadinho, deixa pegava Não tem pra ninguém É muita pressão, tem mulher demais, tem mulher demais, que garante o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá Curtindo o donzagão e o paredão do bebê Luiz Osagadinho, deixa pegava Tem mulher demais, que garante o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá Curtindo o donzagão e o paredão do bebê Luiz Osagadinho, deixa pegava Abraçar meu amigo Fofão da Pitu Ele que faz a alegria da zaquejada Pituania de brasileiro Cadu berrando, cerveja derramando E da alegria, festa, grita, nota mil Tá animado, arretado, eu tô gostando Tô lhe falando, isso é a cara do Brasil Tem mulher demais, que garante o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá Curtindo o donzagão e o paredão do bebê Luiz Osagadinho, deixa pegava Tem mulher demais, que garante o vaqueiro Aqui é só sossego, tá bom que tá Curtindo o donzagão e o paredão do bebê Luiz Osagadinho, deixa pegava Abraçar meu amigo Clássio Ao seu lado vem ele, Tony Medeiros Oh, dupla velha de gado Alô, Cabo Romildo Torninho do paredão Alô, cumpade Júnior, homem da clínica da coluna Abraçar meu amigo João Paulo, locutor de touros Vem doido Seu vaqueiro da sanfona Abraçar o pessoal da página vaqueiro postul Alô, a rua Albano, homem da tia os vaquejada Segue o homem negado Atende o telefone, não me faça esperar a noite É passada meia noite, ainda não dormi A tua ausência não me deixa em paz Coloca o teu perfume pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro pra sentir você Mas nada do que eu faço tem sentido Desse jeito eu vou enlouquecer Uma garrafa de uís é a minha companhia É o que me consola nessa noite vazia Eu bebo a cada dose, eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão, venho pro mundo da lua Com a garrafa de uís é a minha companhia É o que me consola nessa noite vazia Eu bebo a cada dose, eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão, venho pro mundo da lua Alô Diego, alô Manel, Manel som, sonorização profissional Abraçar o pessoal também que faz o Instagram O melhor da vaquejada O turma boa que gosta da vida do gado assim como eu Atende o telefone, não me faça esperar mais Já passada a meia noite, ainda não dormi A tua ausência não me deixa em paz Coloca o teu perfume pra sentir teu cheiro Abraça o travesseiro pra sentir você Mas nada do que eu faço tem sentido desse jeito Eu vou enlouquecer Uma garrafa de uís é a minha companhia É o que me consola nessa noite vazia Eu bebo a cada dose, eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão, venho pro mundo da lua É o que me consola nessa noite vazia Eu bebo a cada dose, eu vejo uma lembrança sua Aí eu perco o chão, venho pro mundo da lua É sucesso do vaqueiro da sanfona Aqui eu venho deixar meu abraço a todos que fazem a sovada E vão câmara em toda a região O turma boa da vida do gado Você é o vaqueiro da sanfona ao vivo Aqui assim é só boi na faixa e porro do vídeo Eita menino, que essa daqui é a cara do meu amigo grilo Chega de ó Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo O dia dorou no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima, pronto pra dormir A saudade de você é visita frequente Nem a sua tia chata que irritava a gente Saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A joelhinha tá banhada e o Pedro só pronto E faltava do carro, eu já quitei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo É que tá aí Alô minha amiga Luciana Flamenguista Essa é a tua cara também, mulher Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A joelhinha tá banhada e o Pedro só pronto E faltava do carro, eu já quitei a conta Falando nisso, terminei o livro que você pediu pra eu ler Só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Como é que tá aí? Como é que tá aí? Como é que tá aí?